Gente, eu fritei a linguiça, assistente por favor filma aqui a linguiça Ó, a linguiça ficou suculenta Por dentro, ó como que ela tá suculenta E tá douradinha por fora, eu abri ela porque eu vou fazer o lanche Agora filma aqui assistente, ó o pãozinho Vou abri-lo Vou buscar o pão, agora mesmo Na padaria Não, na farmácia A gente abre o pão Por que você põe nos potinhos? Porque eu não posso ficar mostrando marca Então, né, divulgar a marca Passa, maionese, que é uma sugestão, tá gente? Cada um faz o sabor que achar melhor Passa dos dois lados Vou mostrar só um pão, tá? Tá filmando aí, diitinho? Tá sim Meu assistente ele é tímido, gente, não aparece Deixei ele, qualquer dia ele vai aparecer Aí eu vou colocar um pouquinho Como que eu vou, ou como eu vou usar tudo? Então eu vou tá pegando com a mesma faca Ketchup Espalhar bem Eu só não vou colocar alface, rúcula Porque eu não tenho aqui hoje Mas a gente coloca quando tem também E vou colocar A mostarda Vou colocar um pouco embaixo Acho que a mostarda não abri Peraí, gente Usar a mostarda sem abrir Não tem jeito, né? Um negocinho ruim de abrir Tem necessidade de abrir tudo, né? Agora a mostarda Bem... Eu tenho ali requeijão Mas não vou colocar, não Aí a gente vai colocar Cebola por baixo Vou colocar tomate de cebola só E a linguiça Ó, vai ficar Negócio chique, hein? Tomatinho Os três tomatinhos E aí tá pronto o lanche De linguiça frita Lanche com linguiça Tá bom, gente? Agora o cobaia aqui vai provar Beijão, fica com Deus